Hora de falar de auriculoterapia hoje e nós estamos aqui respondendo perguntas de nossas telespectadoras. São perguntas bem importantes, não é, Vô? São. Boa tarde a todos. Queria manifestar aqui o meu agradecimento, porque são perguntas que fazem com que a gente possa explicar melhor, não é? Com certeza. O tema. E a pergunta de um pode ser a pergunta de vários. Mas é um tema, né? Com certeza muita gente vai se identificar, né? Isso. Então, sem dar nomes, né? Surgiram algumas perguntas e eu vou, foi até um desafio, eu tinha uma pauta, mas resolvi dar atenção, porque acho que quando a pessoa pergunta é porque ela tem realmente interesse e tá precisando. Bom, hipertensão. A auriculo trata hipertensão? Sim, a auriculo trata hipertensão. Invariavelmente, a gente sabe que a pessoa, quando está com uma crise hipertensiva, ela, por detrás disso, existe um sistema nervoso. Ela pode estar mais agitada, né? Nervosa com alguma questão em específico, né? Então, nós primeiros vamos tratar, vamos começar tratando pelo Xemém, pra acalmar essa mente, né? Nós temos um ponto específico, que é o hipotensor, ele é exatamente pra crises de hipertensão, né? E também nós vamos tratar de fígado e coração paralelo. Por quê? Porque o fígado, a hipertensão está associada ao volume, né? Que circula do sangue no nosso corpo. O fígado, ele armazena e o coração, ele é responsável, então, por esse volume, né? Que circula. Então, tratando esses pontos, né? Com as nossas sementinhas, a pessoa vai pra casa, fica os cinco dias, retira, retorna. E a gente vê como é que ficou, a pessoa vai monitorando também a função, né? E vai ver que vai decrescendo, né? Paralelamente aos dias, assim, até o retorno da próxima consulta. Tá, e isso pode ser feito junto com o tratamento de medicamentos? Pode ser feito junto com o tratamento de medicamento, isso. E se a pessoa, no caso, ela não tá com uma hipertensão severa, né? Nós temos o parâmetro pela Organização Mundial da Saúde, 12 por 8, né? Ela distólica e sistólica, né? Um dígito a mais, um dígito a menos, ainda levamos. Mas se ela começar a apresentar acima de 15, né? A pressão, no caso, então o que acontece? Ela permanece com a sua medicação. Mas se ela observa que ela oscila, fica em 14, volta e tal, Ela pode, pura e simplesmente, começar a tratar até como uma prevenção Pra que essa pressão não evolua, né? Pra um quadro mais grave, tá? Ótimo! Outra pergunta que surgiu e que eu acho de subimportância, até pela minha formação, eu sou psicóloga, é o assunto depressão pós-parto, né? Bom, aí é um campo muito rico, né? E muito sério, muito rico no sentido, assim, de que tem vários tópicos a ser tratados que envolvem isso, né? A depressão é uma doença séria, né? E não se atribui a isso, porque todos associam que gravidez, parto e nascimento de uma criança traz alegria. Mas pra aquela mulher, após o parto, a química do nosso corpo, ela muda completamente de uma forma muito drástica, muito rápida, porque o corpo entende que tem que preparar pra nova fase. Que bom, que hoje a gente tem esse entendimento, porque há muito tempo atrás as pessoas não entendiam o que era isso. Exatamente. E achavam que era uma rejeição da mãe ao filho, né? E não, não é. É um assunto bem complicado. A mulher passa nove meses com aquela... Qual é a grávida que nunca chama atenção, não é? Pelo seu volume da barriga e tal, né? E aí, de uma hora pra outra, ela não tem mais isso. De uma hora pra outra, a vida muda, porque tem os cuidados com aquele ser, né? E bate toda uma insegurança, né? Em relação ao que o bebê quer, o que precisa. E toda uma cobrança também do externo, né? Claro. A pessoa, porque tem um filho, tem que estar tudo muito bem, feliz e organizado, né? E a gente sabe que não é assim. Então, sim, nós tratamos. Tratamos, começamos também pelo xemei, vamos tratar o subcórtex, né? Então, tem vários pontos pra ser tratado, né? Tratados, perdão. Com auriculoterapia. Tá. E isso trata preventivamente ou quando inicia após o parto? Sim, a auriculoterapia, inclusive, a gente tem até um trabalho de auriculoterapia pro momento do parto, né? Que é muito bonito. É, pra deixar a mulher mais tranquila, pra diminuir as dores, no caso, né? É um trabalho muito bacana. E podemos, sim, tratar preventivamente, porque nós vamos estar, então, lá no final da gravidez, tratando de toda a parte dos endócrinos, né? Nosso ponto endócrino. Sim. Pra deixar esses hormônios mais equilibrados e não ter essa queda brusca. Que isso também é um fator que faz gerar depressão, tá bom? Isso aí, semana que vem tem mais, mas se você quiser saber mais, nos mande as suas perguntas, entre no Insta, auriculodemaria, semana que vem tem mais.